e aí pessoal beleza bom trazendo mais um tutorial dessa vez tutorial de cabelo articulado ou cabelo móvel sei lá como é que se chama bom realmente vocês têm que ter uma base do seu cabelo articular uma ideia eu sugiro vocês usarem referências ou algo do tipo exemplo se o seu cabelo for parecido com o do Goku pegue referência de uma imagem que faça mas como se começa um cabelo articulado primeiramente tem três partes do cabelo articulado a clara a meio escura e escura essas são as três partes agora como começo um cabelo articulado primeiramente se vocês tem uma base mas não sabe da onde começar esse cabelo vocês começam de qualquer lugar eu começo às vezes daqui aqui aqui ou aqui dependendo do jeito que eu quero fazer meu cabelo se vocês têm um tipo assim um cabelo ou personagem com cabelo duro vai ser mais fácil que aí você já pega e contorna eu vou fazer um cabelo aqui pra vocês verem e vamos nessa eu já esqueci de uma coisa vocês estão vendo que eu vou começar meu cabelo daqui vou fazer um cabelo parecido com o do do Ryder do Rafa lá aqui é um cabelo que eu tenho mente agora eu coloquei um stick vocês podem copiar e colar vem aqui e diminuir ou pode deixar assim mesmo vai dar do jeito de vocês estilo de vocês vocês a espessura ou grossura dele vocês tiram dois ou seja estava 44 vai ficar 42 copiar dois copiou colou 40 copiou colou copiou colou copiou 8 copiou colou 46 46 2 vocês podem fazer o surdo do cabelo menor ó, talvez esse negócio aqui ta isero, coloco pra cá olha eu subo um pouquinho, coloco o stick aqui em cima, coloco a pressuradeirinha que derrui eu vou aumentando, vou aumentando eu vou fazer o mesmo processo se cair, eu vou fazer assim vou terminar esse cabelo aqui e já volto bom, agora vem a parte de colocar tipo assim, agora vem a parte de colocar os sticks escuros você vem aqui, coloco um stick pequeno nessa parte aqui, que tem espaço você vai colocar maior, se aqui ta assim 44, você coloca um 54 aí, como aqui ta vermelho, vai ser esse tom de vermelho aqui tá vendo, aí você vai fazer aqui o mesmo processo, você cola, você copia e cola e diminui aqui ou você estica o stick e diminui aqui é fácil, não tem muito segredo no cabelo de pular não o segredo é, tem que ter paciência, esses sticks, esses sticks maravilhosos aqui fora só virem entesam pronto, não ta aqui cabelo perfeito, perfeitinho estou pensando num já cabelo leatório, tudo assim bom, aqui como vocês podem ver tem um tom mais tem um tom claro um tom meio escuro e um tom mais escuro que no fundo quando tiver esses espaços sobrando vocês fazer o seguinte daqui tem um tom mais claro mas vocês usam um tom mais claro aqui tipo um vermelho desse tom aqui aí pra misturar com essa parte aqui vocês usam isso daqui esse gradiente vocês colocam vermelho então, misturou vocês colocam mais claro não misturou fica mais bonitinho aí não fica espaço sobrando bom ixi basicamente o tutorial não tem muito segredo não é só isso mesmo é como eu falei usem tipo se vocês já tem um personagem com o cabelo duro você só vai contornando e do cabelo articulado você começa daqui vai contornando você começa daqui vai contornando sim bom é isso e até a próxima sim